Olá, o Meio Ambiente por Inteiro desta semana que começa agora vai falar das cachoeiras. Você já teve a oportunidade de visitar uma? A nossa equipe foi até a Chapada Imperial, a 50 quilômetros de Brasília. Ela fica em uma área de proteção ambiental, na APA de Cafuringa. Na propriedade existem 33 cachoeiras, imagina? E é uma mais linda que a outra. Belezas naturais que chamam a atenção de quem vê. Ideal para os apaixonados por aventura. Nossa equipe foi conhecer a área de proteção ambiental de Cafuringa, em Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília. Estamos na Chapada Imperial. São quase 5 mil hectares com 33 cachoeiras. É isso mesmo, 33 cachoeiras. Cada uma com características bem diferentes. A Chapada Imperial é uma fazenda particular preservada, onde a nossa família preserva há 30 anos. E nós tivemos o sonho de abrir ao público e mostrar a importância de se ter uma área preservada no bioma cerrado. Então a Chapada hoje é aberta ao público, as pessoas vêm nos visitar e passar um dia em contemplação com a natureza. Onde aqui elas vão conhecer melhor sobre o bioma cerrado, os tipos de fisionomias que compõem o bioma, visitar várias cachoeiras, almoçar uma comida no fogão à lenha, fazer um arvoreza, uma tirolesa, contemplar animais silvestres e ver como o cerrado é bonito. Nós estamos dentro de uma área de preservação ambiental. A Chapada Imperial fica dentro do APA do Cafuringa, que é uma das últimas áreas preservadas do bioma cerrado, que está dentro do Distrito Federal. Então é uma área de preservação particular. Eu acho de grande relevância se ter uma área como essa preservada, porque hoje em dia o cerrado está desaparecendo com a agricultura, a monocultura, a soja, a produção de grãos. O que ocorre é que áreas preservadas estão ficando cada vez menores. E é importante para que não para nossos filhos, nossos netos possam conhecer também como a gente conheceu. A primeira parada, Cachoeira dos Namorados. Você deve estar pensando por que esse nome, não é mesmo? O Márcio, um dos proprietários da Chapada, explica que a cachoeira é bem pequena, ideal para duas pessoas. Tem apenas um metro e meio de queda d'água. A propriedade é cortada pelo ribeirão dos irmãos. Você tem ideia para onde vai a água? São milhares de quilômetros pela frente. Essa região é a região da Bacia Tocantins-Araguaia, faz parte da Bacia Amazônica, que vai, são vários rios, que vai encarar em vários rios. Esse ribeirão é o ribeirão dos irmãos, nasce todo dentro da propriedade, e faz parte da Bacia Amazônica, e vai desembocar no Tocantins, no Araguaia, que vai acabar lá no delta do Amazonas. O Brasil é o berço das águas, né? As principais bacias brasileiras nascem no Distrito Federal. Essa é uma delas. Seguimos a caminhada e logo encontramos a Cachoeira da Espuma. A queda d'água é por este paredão de arenito, uma rocha bem resistente. Aqui o banho não é permitido para garantir a segurança dos visitantes, mas em compensação, a vista é uma das mais bonitas da Chapada. O próximo ponto foi a Cachoeira Candanguinha, uma das mais visitadas do local. O nome foi escolhido para homenagear os candangos, os pioneiros que ajudaram na construção de Brasília. A Cachoeira chama atenção pela beleza da queda d'água, com cerca de 15 metros de altura. Há 30 anos, a Chapada Imperial vem sendo preservada. É a maior unidade de mata particular do Distrito Federal. Além das cachoeiras, rios e trilhas ecológicas, tem também uma vista bastante privilegiada. Olha só, é o ponto mais alto do Distrito Federal, com mais de 1.300 metros de altitude. Aqui as pessoas que chegam estressadas, daqui a pouco elas esquecem que a cidade está tão próxima da fazenda, e quando saem daqui já saem com totalmente desestressadas. E você sabe como é que se forma uma cachoeira? Tecnicamente, é o seguinte. Elas são formadas a partir da diferença de resistência à erosão no curso de um rio, que tem como resultado uma queda d'água. Entendeu? Calma. Quem vai explicar direitinho como é que funciona na prática é o repórter Leonardo Ferreira. As cachoeiras são formadas normalmente quando um rio ainda está jovem. O fenômeno acontece devido à diferença na resistência à erosão com as rochas que são cortadas pelos rios. Este professor de Geologia da Universidade de Brasília explica que existem duas formas de controle para formar e manter uma cachoeira. A primeira é a presença de uma estrutura geológica com falha da natureza, onde dois blocos de rochas se movimentam entre si. O segundo controle é quando existe contraste entre as rochas. As cachoeiras têm um vínculo forte com a geologia, porque todos os controles para você formar e manter uma cachoeira é vinculado à geologia. Então, o primeiro controle é a presença de uma estrutura geológica. Normalmente, essa estrutura é uma falha. O que é uma falha geológica? Você tem dois blocos de rochas que movimentam entre si. Então, esse é o primeiro controle. O outro controle é que exista um contraste de dureza entre essas rochas. Por exemplo, rochas, que são denominadas quartizitos, são as mais comuns para se formar e se manter cachoeiras. Então, o que acontece? Você tem um desnível, você tem esse fraturamento da rocha, esse falhamento, aí você tem um curso d'água, então permanece um desnível entre o topo do curso d'água e a base, e aí mantém essa cachoeira. Quer dizer, cachoeira é um processo, é uma estrutura extremamente vinculada à geologia, tanto à sua formação quanto à sua manutenção. A própria água que é necessária, que esteja caindo naquele curso d'água, naquela queda d'água, é controlada também pelo processo geológico. Normalmente, as próprias rochas, que são os aquíferos ou os solos, que mantêm, principalmente, os períodos não chuvosos, e mantêm o curso d'água perene. Como controle é geológico? A gente pode, por exemplo, olhar no mapa geológico do Brasil e vai encontrar onde você tem rochas que são mais duras, que a gente pode considerar mais duras com relação a conjuntos de rochas, por exemplo, quartizitos, basaltos, alguns granitos. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a região da Chapada dos Veadeiros, aqui no estado de Goiás, a região da Chapada Diamantina, a Serra do Cipó. Então, você pode ter regiões que você tem até dezenas de cachoeiras. Na Chapada dos Veadeiros tem dezenas de cachoeiras. Na Chapada Diamantina, eu acho que passa e chega a centenas. Então, você tem locais onde você tem as rochas mais duras. A gente sabe que existem cachoeiras há milhões de anos. São processos que são datados e a gente sabe que aquele relevo, que aquela formação daquele relevo, pode ter mais de 20 ou 30 milhões de anos. A rocha mais emblemática, aquela onde a gente encontra o maior número de cachoeiras, são os quartizitos. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho o que é um quartizito. Uma rocha que é formada por grãos de quartzo, por grãos de areia, então, por exemplo, numa praia. Depois, eles são submetidos à pressão e temperatura e são soldados, são cimentados. Então, aquilo vai se transformar em uma rocha extremamente dura, difícil da chuva e do sol retrabalhar e transformar de novo em areia. Mas também temos os basaltos, que são bastante comuns, muitas cachoeiras em basaltos, granitos e guinaices. Então, são essas, basicamente. No Brasil, não se sabe ao certo quantas cachoeiras existem. Algumas nunca foram descobertas, muitas vezes, pelo difícil acesso. O que podemos afirmar é que a maioria delas já existem há milhares de anos. Você sabe dizer qual a diferença entre cachoeira e corredeira? A gente explica para você agora de um jeito simples. Basicamente, as cachoeiras se mantêm quando o nível do rio aumenta, porque existem variações bruscas no relevo local. Já com as corredeiras, é diferente. Elas podem desaparecer nos períodos em que o nível do rio está cheio. O especialista em geologia explica ainda que a rocha mais comum encontrada nas cachoeiras é a quartizito, uma rocha bem resistente. Estamos aqui, então, no chamado Jardim dos Monolitos. Isso aqui são blocos de rocha que os alunos, quando a gente viaja para o campo, a gente pega como amostras. Então, só para a gente ver o contraste dos tipos de rocha. Por exemplo, essa rocha aqui, ela é bastante argilosa. Então, a gente vê, ela é mole, do ponto de vista geológico. Então, eu posso, até com a mão, consigo quebrar. Claro que eu não vou esperar a formação de uma cachoeira nesse tipo de rocha. Agora, esse outro bloco aqui é uma rocha bastante dura, é chamado quartizito, onde a maior parte das cachoeiras do Brasil estão preservadas. Além dessas rochas, aqui nós temos alguns exemplos, os guinais, os granitos, também que são rochas muito duras, onde é a situação mais comum de se formar e manter cachoeiras. E no próximo bloco, uma conversa com Glauco Kimura, que é representante do WWF Brasil, e também um bate-papo, sabe com quem? Com o Fábio Miguel, conhecido como Fábio do Cânion. Agora, por que esse nome? Que trabalho que ele faz no dia a dia? Ele vai contar tudinho para a gente daqui a pouco. Não saia daí. E o Meio Ambiente Porinteiro está de volta. Eu converso agora com Glauco Kimura, ele que é coordenador do programa Água para a Vida do WWF Brasil. Glauco, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. A questão da preservação de cachoeiras no Brasil, tem uma lei específica que faz assim, tem que preservar, existe, tem que manter aquela região daquele jeito? Infelizmente, não existe uma lei específica de proteção de cachoeiras. Mas a lei que garante a proteção de cachoeiras é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que é uma lei que foi criada em 2000, que prevê 12 categorias de áreas protegidas. E as cachoeiras, muitas delas estão dentro de áreas protegidas. Geralmente, você tem áreas protegidas que têm no seu interior belas paisagens, como cachoeiras, e elas podem ser preservadas através da criação de uma unidade de conservação, que pode ser tanto pública quanto privada. A única categoria de unidade de conservação privada no SNUC são as reservas particulares do patrimônio natural. E existem muitas, chamadas RPPNs, existem muitas dessas reservas que possuem cachoeiras no interior. Então, acho que o grande instrumento de proteção das cachoeiras hoje em dia é o SNUC. Vamos explicar direitinho. Eu tenho uma propriedade, descubro que lá dentro da área em que eu comprei tem uma cachoeira. Eu posso explorar essa área comercialmente, fazer de turismo? O que eu posso fazer como dona dessa terra? Quando o proprietário de terra tem interesse na preservação desse patrimônio, que é uma cachoeira, um patrimônio que tem vários fins, ambiental, estético, artístico, até religioso, o proprietário pode criar uma RPPN. Então, com o apoio do governo, através do Instituto Chico Mendes de Conservação da Universidade, ele pode solicitar a criação de uma RPPN, uma reserva particular, e fazer um plano de manejo. O plano de manejo vai ser o documento que vai orientar justamente o uso dessa área de forma sustentável. Então, vai ter um plano turístico, onde vai ser levantada a capacidade de suporte, de visitação dessa cachoeira por dia, e o proprietário, então, vai estar com esse documento, com esse plano para explorar a visitação. A visitação, desde que feita com bases sustentáveis, de forma organizada, é uma excelente forma de preservação, porque as pessoas começam a frequentar o lugar, começam a gostar e começam a proteger. E ele, inclusive, pode até gerar renda, porque ele pode cobrar pela entrada dentro da sua propriedade privada para ter acesso à cachoeira e reverter o uso dessa cobrança para a manutenção do local. Então, acho que é uma forma ótima de agradar todo mundo, a população e o próprio dono da terra. Pois é, interessante isso, porque quando a gente fala em preservar, a gente pensa sempre em isolar aquilo. Eu quero preservar essa cachoeira, não vou deixar que ninguém entre. E pode ter uma preservação tendo visitação, né? Sim, desde que haja todos esses cuidados, não só legais, mas o cuidado também de acidentes, de prevenção de acidentes, porque cachoeiras são áreas muito fáceis de ocorrer acidentes, acidentes graves. Então, o proprietário, para evitar problemas também, ele tem que ter um estudo de segurança também para abrir isso para visitação. Mas eu acho que a visitação de uma cachoeira, quem que não gosta de ir em uma cachoeira, né? Verdade, muito agradável. De desfrutar, né? Então, eu acho que tem que ser, apesar de ser preservado, tem que ser fortalecido essa visitação. Em geral, as cachoeiras no Brasil estão em áreas particulares, em áreas públicas? Como é que é? No caso das áreas privadas, tem muitos proprietários de terra que querem preservar a cachoeira. Então, eles mantêm uma visitação restrita e, muitas vezes, transformam suas áreas em reservas particulares. No caso das áreas públicas, existem cachoeiras belíssimas que acabam se transformando em parques nacionais, reservas ecológicas, como é o Parque Nacional do Iguaçu, um bom exemplo. Por exemplo, as cataratas do Iguaçu estão no Parque Nacional do Iguaçu, que é um parque nacional que foi criado, e se transformaram num patrimônio. Hoje, elas são tombadas pela Unesco como um patrimônio natural. Então, aquilo é um sítio de patrimônio natural. Então, elas ocorrem em áreas públicas e privadas, mas devem sempre ser preservadas pela sua beleza e pela sua importância. Outra cachoeira, Glauco, que foi tombada foi uma cachoeira lá em Minas Gerais. Olha só, é a Cachoeira de Argenita, em Minas Gerais. Ela ganhou um decreto específico que garantiu o tombamento. Vamos conferir. A preservação de cachoeiras e outras áreas naturais é uma briga permanente em todo o país. Organizações da sociedade civil, ambientalistas, proprietários de terra e governos enfrentam conflitos de interesses diversos até conseguir legalmente afastar as ameaças ao patrimônio ambiental. Um exemplo recente foi o tombamento da Cachoeira Argenita. A área preservada tem um total de 20 hectares e vai ajudar a manter preservadas também espécies de animais presentes na Serra da Bocaina, como o Urubu Rei. Outro exemplo importante de preservação em Minas é a Cachoeira do Tabuleiro, no município de Conceição do Mato Dentro. É a maior queda d'água do estado, com 273 metros de altura. A cachoeira deságua no meio de um impressionante paredão rochoso de cores avermelhadas. O poço tem cerca de 700 metros e tem profundidade máxima de 18 metros. A Cachoeira do Tabuleiro é, sem dúvida, uma das grandes atrações turísticas do estado. Esses são dois exemplos de patrimônio ambiental de Minas Gerais que, graças à ação da sociedade e governos, vão ser legados às futuras gerações de brasileiros. Glauco, agora com relação a visitar uma cachoeira, é preciso também o outro lado, né? Preservar e também ter que ter cuidado. São lugares que, às vezes, oferecem risco, né? As cachoeiras são áreas de queda, né? Muitas vezes de 15, 20 metros. Então, a gente está falando de alturas de edifícios de 4, 5, 6 andares. Então, são áreas de altíssimo risco. Principalmente as cachoeiras em áreas privadas, né? Em fazendas, elas precisam ter esse cuidado. O proprietário da terra tem que desenhar trilhas que mantenham afastado o visitante das áreas de risco. Tem que colocar fiscais, fiscalização, tem que ficar em cima, porque as pessoas são muito aventureiras, né? E acabam se acidentando e muitos acidentes podem ser fatais, né? Aqui, perto de Brasília mesmo, já tivemos várias mortes de pessoas que estavam, num dia maravilhoso, se desfrutando de lazer, mas acabaram, de forma trágica, morrendo nesses locais. Então, o plano de manejo, o plano de uso turístico da área, ele é fundamental para determinar aonde pode ir e aonde não pode ir. E isso tem que ser levado à risca. O proprietário da terra, em caso de terra privada, tem que ser responsável por isso. E, no caso de área pública, tem que ter sinalização, placas, cercas. Tudo isso tem que estar, faz parte de uma visitação de uma área como uma cachoeira. Ok, Glauco. Muito obrigada pela participação no meio ambiente por inteiro. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E olha só, Glauco, essa curiosidade. Existe uma cachoeira no Brasil, lá em Santa Catarina, que congela. Ela fica a 700 metros do topo do Morro das Torres, no município de Urupema. Nas milhares de cachoeiras, existe uma que é diferente, ao menos nos meses de frio rigoroso na região sul do país. A pequena cachoeira do Morro das Torres é a única no Brasil onde a água chega a congelar nos dias mais frios do inverno. Localizada na Serra do Campo Novo, em Santa Catarina, a água despenca de uma altura de 700 metros, mais ou menos no meio do morro, que tem no total 1.730 metros. A região é escondida quase que totalmente pela vegetação típica do estado, e essa condição de sombreamento faz com que o local permaneça exposto a temperaturas negativas por muito tempo, favorecendo o congelamento da água. A velocidade lenta do escoamento da água e a fina camada de solo sobre as rochas funcionam como um frise, capaz de congelar a água também ao longo do caminho do topo do morro até as proximidades da cachoeira. Quem faz turismo no local vê facilmente o congelamento da água ao longo da estrada que leva até o topo do morro. É um fenômeno ímpar em nosso país de clima temperado e que vale a pena ser visto. Eu estou aqui agora com o Fábio Miguel, Fábio do Cânion, como ele é mais conhecido, e ele trouxe todos os equipamentos. Olhando assim, você já sabe o que ele faz no dia a dia? Fábio, o que você faz no dia a dia? Bom, na verdade eu faço uma exploração de cânions. Eu trabalho diretamente com a exploração de locais que não foram visitados ainda. Normalmente são leitos rios que nascem no topo das serras. Eles vão descendo e formando diversas cachoeiras e nós vamos descendo, utilizando cordas, equipamento de montanhismo, bem adequado para a atividade aquática. Descobridor de cachoeiras. Nunca eu tinha ouvido falar na minha vida que tem alguém que faz isso. Quer dizer, a gente vai passear e não sabe que tem alguém que trabalha com isso, descobre onde é que tem uma cachoeira, onde ninguém sabia que tinha. É muito interessante. Exatamente. Então o trabalho é exatamente isso daí. Eu vou lá com o meu grupo, normalmente eu já tenho uma equipe, uma equipe totalmente preparada para isso daí. Então nós vamos lá, chegamos, conquistamos as cachoeiras, preparamos as trilhas de entrada e de saída para elas e também as pessoas que vão estar conduzindo os próximos visitantes para essas cachoeiras. Então você já sai com um roteiro certo, como é que é? Você sai com um roteiro certo sabendo, olha, eu vou para tal lugar porque lá é sinal de que existe uma cachoeira. Ou não, você sai andando por aí. São duas variantes, né? Dizem que eu tenho o dom, né? Ah, é? De encontrar água no seco. De encontrar o tesouro, né? Exatamente, água no meio do cerrado, né? E a outra forma é justamente estudo, através de mapa, faço o estudo completo da região, da serra toda. Depois eu vou lá, visito, conheço os acessos, faço algumas caminhadas de aproximação para saber o que eu vou encontrar pela frente. É uma logística muito grande para que a gente possa estar descobrindo cachoeiras novas e estar cuidando também delas. O Fábio me contou como começou essa ideia de descobrir cachoeiras. Isso porque ele sempre foi um homem aventureiro. Tudo começou com a bicicleta. Você ia para a área de cachoeira, tinha uma cachoeira ali, você ia pedalando, aí tomou gosto, decidiu investir nisso. Exatamente. A minha grande paixão era o mountain bike. E aqui em Brasília, o mountain bike realmente é algo espetacular devido à água que a gente tem. A gente tem muita cachoeira, então toda pedaladinha que a gente fazia, visitava uma cachoeira. Só que você chegava na cachoeira, e agora? O que eu vou fazer? Pronto, vou tomar um banho e vou embora, né? É o que todo mundo faz. Então a gente queria algo a mais, né? Queria uma cachoeira nova, queria descobrir uma cachoeira nova, queria ter uma nova opção de lazer na cachoeira. Então a gente descobriu essa atividade que é o canyoning. Agora, Fábio, vamos explicar aqui para quem está assistindo o Meio Ambiente por inteiro. Todos esses equipamentos que você trouxe aqui são equipamentos de segurança, né? Explica direitinho para a gente por que a corda, por que esse material aqui. Explica para a gente. Exatamente. O que eu trouxe aqui hoje é equipamento que estava sendo utilizado hoje ainda, né? Antes de vir para o programa, você estava, inclusive, na cachoeira. O equipamento de segurança é muito importante. A gente trabalha seguindo normas bem rigorosas de segurança. Eu desenvolvo esse trabalho de canionismo, de estar explorando novas cachoeiras, novos canyons, há cerca de 20 anos, né? Então, sem acidentes. Justamente porque a gente está sempre buscando a segurança. Cordas homologadas de forma internacional, capacete, equipamentos, todos são homologados por entidades estrangeiras, né? O Brasil ainda não tem, infelizmente, não temos uma qualidade muito grande de equipamentos, né? Então a gente busca de fora esse material. E o treinamento, acima de tudo, treinamento de resgate, de auto-resgate. Qual foi aquele trabalho que marcou sua vida nesses 20 anos? Tem algum? O mais marcante aqui nesses 20 anos, realmente, acho que foram dois. Um deles foi descoberto de um dos maiores monumentos naturais aqui hoje, dentro da nossa comunidade do canionismo, do canyony. A gente está considerando os lugares mais bonitos do Brasil. Aqui próximo, próximo do Distrito Federal, uma cachoeira linda, é uma montanha furada que... Ela tem uma superfície furada, formando duas imensas pontes de pedra, imensas, assim, que você faz uma caminhada por ela, você está vendo uma cachoeira de 100 metros de altura, rasgando a montanha por dentro dela. É sensacional, é difícil até estar te descrevendo o local. E o outro, justamente, foi no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, né? Que eu consegui desenvolver toda uma comunidade que era pobre, através dessa atividade de exploração de canionismo, de canyons, né? Então eu peguei a garotada toda de uma comunidade, né? Cerca de 23 garotos, e passei para eles um pouquinho desse conhecimento, de levar pessoas, de visitar as cachoeiras, de retirar o lixo. Então eles fazem esse trabalho nas cachoeiras de lá hoje. Então hoje a cidade, que já vivia de um turismo, ela adquiriu uma outra identidade de turismo dela, que é o turismo das cachoeiras, que está sendo totalmente cuidado, né? Por essa garotada aí que eu consegui treinar. Qual é a orientação para quem vai para um passeio desse, mas tem que ir com segurança? A orientação que eu posso dar é estar levando sempre um guia. Independente do lugar que você vá, leve alguém que conheça o seu local. Não fique abusando de bebidas alcoólicas nesses locais. Levar sempre o seu lixinho embora. E repassar somente para pessoas que gostam desse tipo de ambiente, né? Não levar aquela pessoa que está indo a contra gosto, porque normalmente ela vai estragar o local. Então respeito mínimo ao local é importante, né? E respeito a si próprio, né? Você vai se jogar de um local que você não está apto a fazer aquilo, né? Acontecem muitos acidentes realmente com lazer, com turismo de lazer aqui perto. Normalmente com o pessoal que vai ocasionalmente para as cachoeiras, vai fazer um churrasco com amigos, o que a gente chama de turismo mais descontrolado, né? Então esse turismo descontrolado, ele gera acidentes. Olha, as cachoeiras são ambientes lindos, né? São ambientes que chamam, né? Água cristalina. Aqui no Cerrado a gente tem as águas mais bonitas, mais limpas do país, né? O berço das águas. A gente tenta preservar isso ao máximo. Mas infelizmente tem aqueles abusadinhos, tem o pessoal que realmente é mais radical ainda do que deveria ser, né? A gente vai com corda, vai com equipamento. E eles vão com a bermudinha, uma sunga e pronto, né? Então não faz isso. Procura uma orientação de quem sabe, se for realmente buscar esse tipo de ambiente, busca alguém sempre do teu lado que conheça o que está fazendo. Muito obrigada pela participação, pelas informações. E olha, eu vou deixar aqui um convite. Quando você for descobrir uma cachoeira, explorar uma área, chama a equipe do Meio Ambiente por inteiro. Semana que vem, próximo final de semana. Pois é, Fábio, brigadão. E o Meio Ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Sabe como? Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreva pra gente. O e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br Pois é, semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Eu espero você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.